E aí galera, beleza? Então, eu sou o Daniel e estou aqui com mais um vídeo para o canal, como vocês estão vendo, GTA San Andreas. E antes de você comentar aí que eu prometi um vídeo de review, responde, eu vou já explicando, eu até postei nas redes sociais, vocês não me seguem, então não estão ligados. Está na descrição aí, Twitter e Facebook pessoal, fanpage, sigam lá que vocês ficam por dentro. Eu acordei muito tarde, como o vídeo é bem complexo de fazer, eu tenho que achar vários vídeos que vocês me mandaram perguntas, mas vixi, as perguntas que eu pesquisei e tal, não me dá tempo, entendeu? Eu perdi a hora, então o plano B eu coloquei em prática, que era o vídeo de amanhã, que é esse aqui, GTA San Andreas Mod Spider-Man. Um dos melhores mods desse super-herói para San Andreas, talvez um dos melhores não, se tratando de Spider-Man, esse é o melhor. Ele ainda está na demo, mas vocês vão ver que está muito louco. Mas e aí Daniel, como que eu ativo esse mod? Ele é bem semelhante ao do Homem de Ferro que eu mostrei para vocês, simplesmente vocês têm que escrever no teclado. Spider. Aí a partir do momento que você escreveu, aparece aqui três carinhas, que são as três skins que você pode escolher. Eu vou começar galera, não, eu vou começar com esse aqui, que é a do Venom velho, ela é meio zoada, eu não gostei muito não, está vendo? Não, chegou um carro perto de você, ele ativa o sensor, olha lá, perigo, perigo, polícia. Vamos fazer um barato aqui, você pulou, segurou o R1, que eu estou jogando o controle, ele voa, olha que foda. Vocês se escutaram? Esse grito foi dele, do mod. Mano, que foda, olha. Sério, muito bacana mesmo. Agora vamos ver o que dá para fazer com ele, tá ligado? Outras coisas. Você, vamos dar um exemplo, vamos achar alguém aqui na rua. Esse aqui é no teclado, tá galera? Você tem que apertar no teclado. Se chegou perto de alguém, aperta o Q e o E. Olha que foda, mano. Agora vou fazer isso com um policial. Meu, quer ver, ó, vou tentar outra aqui, ó, ó. Mano, que foda. A polícia chegou, ó, e ele sempre, ele vai te avisar que sujou, o bagulho tá louco, ó. Vem não, ó. Olha que foda. Vem, cuzão, vem, vem, cuzão, ó. Ih, bugou. Ó. Nossa, muito foda mesmo. Cadê a polícia? Eu tô com o cacetete. Ih, não dá para pegar ele na moto. Aí, ó. Tchau. Agora, galera... Opa, vamos sair daqui que sujou. Agora, vamos... Opa. Vamos pegar outro, outro, outro personagem. Outro Homem-Aranha. Ó, se você, se você segurar o Tab e o Caps Look, ele também, você, tipo, meio que... Não precisa escrever Spiders, tá bem? É uma alternativa caso você seja um preguiçoso. Eu vou pegar esse outro aqui, ó. Olha que foda. Beleza. Ele faz as mesmas coisas, os golpes são iguais, ó. É só o mesmo fato de você trocar a skin. Ih, mano, esse aqui é feio pra caralho. Uh! Morreu. Morre, filho da puta. Ai. Toma. Puta que pariu. Ele também atira, ó. Se você... Opa. Se você... Ó. Porra do espalhamento tem uma arma. Ó, tá vendo? Deixa eu sair daqui. Agora, vamos pro Venom. E eu vou falar porque que eu achei ele meio zoado. Dos três. Não a skin. A skin dele é muito louca. Mas ele em si tá zoado. E eu vou explicar. Vamos lá. Tab Caps Lux. Escolhe o Venom. Que é muito foda. Ó. A skin dele é muito da hora, tá ligado? Só que ele não funciona. Ele não agarra as pessoas na rua, ó. Por isso que eu achei zoado. Quer ver? Deixa eu achar alguém aqui, ó. Ó, ele avisa quando sujou. Ó lá. Ele não pega. Ah, filho da puta. Então, por esse motivo, eu não curti muito ele, não. Então, esse é o mod. Caso você tenha se interessado por ele, tá ligado? E queira baixar no seu computador. Eu vou deixar na descrição desse vídeo. É um vídeo de uma mina que ela instala, ela ensina. Não só esse, como vários outros. Eu aprendi algumas coisas lá. Então, junto com o vídeo dela, na descrição já vai ter o mod. Já vai ter tudo o que você precisa pra instalar, tá ligado? Não é um processo difícil pra quem já manja. Entendeu? É bem fácil. Ó. Deixa eu trocar. Que isso aqui é meio zoado. Não gostei desse aqui, né? Vem, Spider. Vem aqui. Nossa, meu. Ó a modelagem do personagem. Agora fica aquele pensamento. Isso no GTA V, como que não vai ficar, tá ligado? Meu, vai ficar muito louco. Opa. Filha da puta. Vai. Vai, vacilão. E todo mundo sabe que esses personagens não estão conseguindo ser feitos assim, porque eles ainda não conseguiram modelar os personagens do GTA V. Opa, ele fica falando, cara. Ele fica falando. Eles não conseguiram modelar os personagens no GTA V e isso, meu, faz com que o bagulho fique meio zoado, tá ligado? Por isso que eu não, eu não acho que os mods de super-heróis estão aceitáveis e eu busco não fazer, tá ligado? Porque são muito feios, tá ligado? No GTA V. Mas, quando eles conseguirem quebrar esse sistema aí e de alguma forma fazer um Spider desse, imagina, com o gráfico daquele e tudo mais. Isso é muito foda. Agora, outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês, que é andar em paredes. Opa, opa, opa. Porra, caralho. Ó. Opa. Ah, caralho. Ó. Você simplesmente encostou em uma parede, ele automaticamente gruda nela e começa a subir, tá ligado? Ó. Ele corre na parede também. Se você segurar a barra de espaço no computador, ele começa a correr desesperadamente, ó. Olha que foda. Uh. Caralho. A polícia tá vindo atrás. Pera aí. Vamos sair fora. Uou. Isso é incrível. Estou realmente fazendo isso? Que foda, cara. Vocês zaneram, muito louco. Tem uns mods que você vê que é bem bacana, mas o CG é que fica falando, tá ligado? Aqui não. Até o áudio do personagem foi trocado. Eu achei isso muito foda. E essa é a dica pra vocês. Lembrando que amanhã eu vou fazer o vídeo do Review Respond. Eu já tô com ele, pelo menos, acho que uns 40% do vídeo já tá feito. Então, se você ainda quer tentar entrar nesse vídeo, manda a sua pergunta, hashtag Review Respond, no Twitter ou upa um vídeo no YouTube com a sua pergunta mais fácil que você vai aparecer, entendeu? Sai, filha da puta. É isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, quer mais mods assim, tanto do GTA Sandras como de outro jogo, você comenta aí tal mod de tal jogo ou do GTA Sandras mesmo que eu trago pra vocês. Beleza? Fiquem com Deus que é a base de tudo. Até o próximo vídeo. Falou. Fui.